Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão, sem anuidade, crédito. Você pode parcelar ele também, ele é de crédito mesmo, sem anuidade, MOBA, cartão de crédito, Visa. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, lança agora mais um cartão de crédito variante internacional, Visa, MOBA. É um cartão de crédito onde você pode ter compras online em sites nacionais e internacionais sem necessidade de colocar o dinheiro na conta para usar. É um cartão modalidade de crédito mesmo, em parceria com o Banco Pan. Então, MOBA é a instituição que está lançando o cartão em parceria com o Banco Pan. Vamos à nota então. Chegou o cartão MOBA, agora com o cartão de crédito MOBA, você ganha cashback em todas as suas compras. Chega de pontos que você não consegue trocar por nada. Receba dinheiro de volta e peça agora sem anuidade. Você ganha cashback MOBA em centenas de lojas online, em qualquer loja física. E vamos ver como que funciona. Você compra com o cartão MOBA, compre em uma das lojas parceiras da MOBA ou em qualquer outro estabelecimento. Ganhe 1% de cashback, mas até 25% nos parceiros. Se usar seu cartão nos mais de 1.000 parceiros MOBA, ganhe até 25% a mais de cashback. O seu cashback é confirmado. Depois de sua compra for confirmada, seu cashback é creditado em sua conta MOBA. Dinheiro a mais na sua conta. Assim que acumular R$30,00, resgate seu cashback direto para sua conta corrente. O cartão de crédito da MOBA é sem anuidade. Te devolve 1% de cashback em todas as compras, mas até 25% de cashback nas lojas parceiras MOBA. Esta promoção de anuidade grátis é válido para solicitações nos três primeiros meses. Se você quiser, basta colocar eu quero, preencher os seus dados e você será direcionado para a lista de espera. Assim que eles confirmarem seus dados, o cartão sendo aprovado, você vai receber este cartão que eu estou mostrando na tela do vídeo. MOBA, um banco PAN com a tecnologia Contacless, por aproximação. Vamos navegar um pouquinho na empresa MOBA. A MOBA é aqui de São Paulo, tá? Para vocês saberem, ela é de São Paulo. Então vocês estão vendo aí as lojas parceiras. Vocês estão vendo na tela do vídeo aí a C&A, Telha Norte, Submarino, Natura, AliExpress e outras mais. Basta você clicar aí que vocês vão ver aí. E aí está mostrando o percentual de cashback que estão devolvendo. C&A 10%, Telha Norte 4%, Submarino 2% e por aí vai, tá? Então eu vou deixar também o link para vocês verem do MOBA, tá? Para vocês clicarem e navegarem um pouquinho aí. O interessante desse cartão agora, que ele é um cartão sem anuidade, para quem solicitar nos três primeiros meses, foi como lançou aí o Mélios. Se solicitou até X dia, você ficou sem anuidade do cartão. Agora o MOBA é a mesma coisa. Quem solicitar ele agora nos três primeiros meses de lançamento do cartão, você ficará isento da anuidade, lembrando que vai passar pela análise de crédito do Banco PAN. Tá ok? Igualzinho aconteceu com o Mélios. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. O abraço de hoje vai para as cidades. Curitiba, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Ribeirão Preto, ligados aqui no canal. A galera de Franca, ô maravilha, hein? Um grande abraço para vocês também. O pessoal de Batatais, ligados aqui no canal. O pessoal de Sertãozinho também. A galera de Bebedouro, Jaboticabal e o pessoal de Terra Roxa, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.